Olá pessoal, para fazer líder de multifilamento, um líder bem grosso de 100 libras e a linha principal é 30 libras, uma linha bem fina, né? Bom, para fazer o líder, primeiro vou precisar de três equipamentos, um isqueiro de maçarico, um cortador de unha e um alicate, tá? Então é o seguinte, o nó que eu vou fazer aqui é o nó único, ok? Vou pegar então, deixar as duas linhas em paralelo, tá ok? A linha principal e o líder, tá bom? Reparem vocês uma coisa, ó, o líder, tá ok? Que é 100 libras, eu vou dar apenas duas voltas, uma e duas, ok? Por quê? Porque ela já é grossa, né? E a linha fina, reparem vocês, olha só que diferença de diâmetro, tá? Então a linha fina, eu não vou dar duas voltas, eu vou dar cinco voltas, olha só, para não ficar tão desigual ao nó. Três, quatro, cinco voltas, tá bom? Olha só, dei cinco voltas, mesmo com cinco voltas, tá vendo? O tamanho do nó é desigual. Por que que eu preciso do alicate? O alicate é o seguinte, vou segurar, tá ok? A linha e vou apertar para deixar bem compactada, né? Olha aí, deixar o menor possível. Vocês estão reparando que tem uma distância, uma pequena distância entre os dois nós. Então é o seguinte, vou puxar agora e elas vão se encostar, ó. Encostaram, tá ok? Agora eu vou pegar, cortar com o cortador de unha a ponta desse dente, ok? É, tanto da linha grossa e agora da linha fina, né? Tá? Para que o maçarico? Com o maçarico, eu vou cortar essa pontinha, tá vendo? Cortador de unha, eu não consegui cortar tão rente. Então com o maçarico, eu vou agora queimar essa ponta, mas olha só que coisa interessante. Se eu deixar assim, olha aí, eu não tenho tanta firmeza, então vou encostar, tá aqui? A ponta dos dedos, vou encostar um dedo no outro, tá? E aqui, agora eu comecei a queimar, olha aí, tá vendo? Agora eu vou queimar a ponta fina, né? De novo, tá? De novo, eu vou encostar os dedos, né? Eu vou deixar curvo aqui, para não ter período de queimar, tá vendo? E agora aqui eu vou, olha aí, ó, né? Agora para finalizar, eu puxo para testar, tá vendo? E tá prontinho aqui, o líder de multifilamento, multifilamento com multifilamento. Espero que vocês tenham gostado, valeu!